Um motorista que conduziu uma caminhonete na RO-010 no sentido Rolim de Moura, Pimenta Bueno, acabou o capotando. O fato aconteceu no quilômetro 12, já no município de Pimenta Bueno. De acordo com as informações, é que o motorista foi desviar de um ciclista e acabou perdendo o controle do veículo e capotando as margens da via. Apesar da situação que ficou a caminhonete, para o condutor tudo não passou de um grande susto, haja vista que o mesmo teve apenas alguns ferimentos de menor gravidade. O corpo de bombeiros esteve no local e prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para o Hospital Municipal Ana Neta para atendimento médico. Foi necessário o caminhão guincho para remover a caminhonete do local do acidente. A polícia militar também foi acionada e compareceu no local e registrou a ocorrência.